Luzes ligadas para eu contar SIP! Olha, Cláudio! Alguém tem aula entrando ligada! É, Zé! Pode ser só luz para eu contar SIP! Que essa? Boa ideia! E aí, levando a aula entrando para eu contar SIP no escuro! SIP! Olha que você consegue! Ah! Nossa, que susto! Por que eles estão gritando? Eu não sei! Eles estão se cortando! Uma espécie! O que? Ah! Nós estamos se cortando SIP! Ah! Bem pensado! Nós se cortamos escudos! Os fondos para este programa foram suministrados por la Fundación Nacional de Ciencias. Estad na Estudio! Todas as mesmas! Feliz stratos para este programa! Estad na Estudio! Querida! E aí? AMBming! Estad rica! Estad na Estudio! Que a huir! Estad na Estudio! 一些 assistivos! Kuatria! É๊C40! Estad na Estudio!